E entre os anos 2000 e 2010, caiu em 27% o índice que mede a vulnerabilidade social, ou seja, a taxa relacionada às baixas condições de renda, emprego, moradia e infraestrutura urbana. Os dados são do Atlas da Vulnerabilidade Social nos municípios brasileiros, divulgado hoje pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. O estudo mostra que o país apresentava em 2000 um alto índice de vulnerabilidade em 3.610 municípios. Dez anos depois, esse número caiu para 1.981 cidades. A pesquisa mostra, por exemplo, uma redução da quantidade de trabalhadores sem carteira assinada no trabalho infantil, além do aumento do emprego formal. Para mais informações, acesse ipea.gov.br.